Na ilusão do real Na ilusão do real Esqueço que sou animal Na ilusão do real Me acho angelical Na ilusão do real Permaneço em posição fetal Ó ser humano Que se acha divino Máquina geradora Do seu próprio símbolo Será que Deus Ainda está do seu lado O vazio Do seu peito É cheio de significado Ó ser humano Que se acha divino Máquina geradora Do seu próprio símbolo Será que Deus Ainda está do seu lado O vazio do seu peito É cheio de significado Na ilusão do real Quero bem e faço mal Na ilusão do real Esqueço que sou animal Esqueço que sou animal Na ilusão do real Me acho angelical Me acho angelical Na ilusão do real É cheio de significado É cheio de significado Preencha o vazio Preencha o vazio Quando está no cio Aqui no Brasil Vou na puta que pariu Pra ver Que É cheio É cheio Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma